E é, né? Nossa, finalmente a gente vai jogar aqui o final, né? Do The Walking Dead. Tipo, não vai ser o final hoje, mas vai ser o começo do final do The Walking Dead. Isso é muito louco, tá ligado? Deixa eu até fechar o action aqui que eu tava usando aqui pra gravar. E vamos ver aqui se tá fazendo as coisas ali. Na real não, acho que a gente teve um pequeno problema. Então tá. Será que agora foi? Fost! Foi! Nossa, isso é um adeus, isso é um amém, não adeus, né? Espero que não seja um adeus, porque se for um adeus a gente vai ter um pequeno problema no caso, né? Mas vocês entenderam, nossa. Que delícia. Nossa, eu tô feliz agora, então. Eu só tava testando aqui, então, ok. Nossa senhora, tá funcionando. Verificando DLC. Eu sempre achava que esse verificando DLC significava que eles iam lançar DLC, mas sem isso, todos os jogos da Telltale. Então eu acho que... Isso quer dizer, tipo, verificando o jogo em si mesmo, tá ligado? Enfim, já estamos aqui dentro. Eu pensei que ia ter uma introdução, assim. Porque quando eu abri o jogo da primeira vez, teve uma introdução, né? Mas assim, né? Não vou falar nada, então, né? Configuração. Vamos ver como é que estão aqui... Ahn... O negócio do som e do vídeo. Mostrar legendas. Comenda legenda. Vou deixar no médio. Resolução gráficos. Olha, era pra... Eu... Tá, era pra eu conseguir rodar isso aqui tudo muito bem, né? Tá, então espero que dê certo. Deixa eu só ajustar o brilho aqui. Deixar o brilho um pouquinho maior. Deixar assim, talvez? Pode ser assim. Beleza, então... Mas o que aqui? Jogos salvos, eu não tenho nenhum. Contas. Já tô na minha conta da Telltale. Pera, eu já não tô na minha conta da Telltale? Não, mas eu... Mas... Tá, aqui. Entrar. Nossa, mas eu vou ter que... Eu vou ter que... Ai, meu Deus. Nossa, isso aqui vai ser uma péssima ideia. Nossa, eu odeio isso aqui. Conectado. Você entrou na segunda Telltale e sempre... Será conectado ao executar o jogo. Nossa. Que legal. Eu pensei que ia aparecer, tipo, o meu progresso até agora, né? A história, mas... Não vai aparecer bosta nenhuma, né? Episódios. Episódio 1. Chega de fugir. Episódio 2. Vinde as criancinhas. Episódio 3. Brinquedos quebrados. Ó, esse menu tá bem legal, hein? Eu tô gostando desse menu. É o gameplay de menu aqui, galera. E aqui... Queremos voltar. Mas se eles matarem a Clementine, eu só quero declarar pra eles que eu nunca mais vou jogar nada da Telltale. Eu vou ficar bem triste, ok? Mas é, eu espero que apareça a introdução que apareceu pra mim. Quando eu iniciei o jogo. Enfim, vamos iniciar o episódio 1. Aí, apareceu. Tá dublado! Olha só que legal. Ai, meu Deus. Tá, agora aí. Tá. Que escolha eu fiz aqui. Uma mulher no nosso grupo, chamada Lily, não conseguia superar a perda do pai. Ela tirou a vida que o Lee salvou. Clique pra continuar onde? Que é pra eu clicar pra continuar. Lily deixou ela na beira da estrada. Lily ensinou a sobreviver. Pera, será que é só clicar pra continuar porque eu já fiz as escolhas? De certo é isso, né? Entendi. Entendi, entendi, entendi. Já fiz essas escolhas aqui antes, né? só foi um clicar pra continuar, tipo, em geral, assim. Vou clicar aqui, tipo, aqui, por exemplo. Deixa o cabelo curto. Não vale correr risco. Lily não iria aguentar. Ele sabia que era o fim. Ele fez um último pedido. A voz do Lee, mano. Ele pediu pra eu atirar nele. E eu atirei. Depois disso, eu encontrei outro grupo. Pessoas sofridas, fugindo de seus passados. Tinha uma mulher que deu à luz ao menino chamado Alvin Jr. AJ. Ele viveu. Mas a mãe não. E eu comecei a tomar conta dele. Então, Jane deixou o AJ na neve. A gente achou que ele tinha morrido. Isso foi a gota d'água pro Kenny. E sem o Lee por perto... Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não consegui. E o Kenny matou a Jane. No entanto, o AJ tava vivo. A Jane tinha escondido ele. Sabendo o que eles fizeram... Ainda assim, decidi que continuaríamos juntos. Pelo bem do AJ. Mas, como tudo na vida... Não era pra sempre. O AJ e eu viajamos pra um novo lugar. Eu pensei que tínhamos achado um lugar bom. Mas eu me enganei de novo. Tomaram o AJ de mim. Disseram que eu era nova demais pra cuidar dele. Eu lutei. Mas não tive força suficiente. Procurei por muito tempo. Quando eu tava quase desistindo... Eu achei ele. Eles fazem referência... A Clem se tornar... A figura que o... Lee foi pra ela. Não literalmente, né? Assim como o caso foi pra mim. Eu não sei, assim... O problema que eu sinto é que... Eu acho que ela não cresceu tanto o suficiente, assim... Pra se tornar... Como... Como o Lee, sabe? Porque eu acho que isso aqui tá numa escala muito pequena ainda. Tipo... Ela já era uma menina de, o que? Uns 10 anos. O AJ aqui tem, o que? No máximo uns... 4? Entendeu? Por isso que eu... Me sinto meio estranho. Quando eu vejo essa comparação já sendo feita, entendeu? Porque eu sabia que ia ser feita em alguma temporada. Só que sabendo que essa é a final... Eu não acho que vai ter um time skip no meio da temporada, entendeu? Então... Complicado, né? Se eu for lançar, todos os episódios vão ser lançados esse ano. Isso ficou bem alto pra mim. Deixa eu até abaixar aqui. Use S para ajustar o retrovisor. Nossa senhora. Aí, ó. Posse de armas. Já virou adulto, né? Então, eu acho que agora você já tá crescido. É? Quero dirigir. Não vou deixar você dirigir. É, a gente tem um pequeno problema daí, né? O que foi? AJ? Fome. Ih. Uma barra de cereal. Não. Que posta é aquela, mano? Tá, vamos... Nossa senhora. Tá, a visão tá meio diferente aqui. Não sei. Não parece até jogo da Telltale. Bizarro. Toma. Lê um pouco. Mas eu não quero. Então, não lê. Tem que ver a cabeça parar de pensar na barriga. Aqueça o porno. Ponha o... Calma aí. Ai, meu Deus. Teme a baunilha numa panela e deixe a beber. Pensando melhor, deixa pra lá. Assim você vai ficar com mais fome ainda. Tá, então o que a gente tem aqui? Tem como dar o petisco? Não, vou dar o brinquedo aqui primeiro. Oi, Alvin Junior. O brócolis baladrindo. Estão dizendo por aí que você quer ver? É sério? Você quer me comer? Qual é, Clem? Brinquedo não é comida. Brócolis também não. Cara. Ai, meu coração. Ai, meu estômago. Ah, esperto. Petisco. Pronto, toma. Só tem isso. Mas e você? Tem umas batatas. Vai fundo. Chips. A gente vai achar mais em breve. Pois é, né? Uma coisa é o seguinte. Como é que vai ter uma hora que vai ter um problema de comida muito forte aqui? Porque continuaram produzindo essas batatas chips? Elas não teriam apodrecido nesses anos e anos que já se passaram? Ah, encontrei o furo no roteiro aqui. Deu. Pode cancelar o jogo aí. Mentira. Mas é verdade. A gente vai mesmo? Parece limpo. Vamos lá. Nossa senhora, já deu uma peixeirinha pro moleque. Treinando o moleque pra ser um serial killer. Tá. Precisamos de água. Ok. Bota o brincadeira ali na frente pro Wade aí brincar. Ou não. Vai que atravancam o seu caminho. Vou pegar um pneu. Não. Tudo bem. As animações estão mais legais, parece. Esse é o problema dos jogos da Telltale, né? É difícil ver uma evolução. Acha comida. A gente tem uma missão. Vamos procurar comida. É amigo? Toca a campainha. Somos amigos? Como assim? Não, vamos tocar. Depois do pessoal da Fim, atira primeiro. Não, vamos tocar. Não, vai atirei zumbi. E também a gente não pode tomar tiro na primeira oportunidade, né? Acaba o jogo, tá ligado? Game over. Final 1 de 250. Olha, isso aqui me lembra Life is Strange agora, sabe? Sei lá, tá lembrando um pouco. Cadê o zumbi? Tá ali. Tá, vamos lá. Combate dinâmico. E atordoar ou que matar? É muito ninja. Nossa, a crementina. Ele morreu. Você tá bem? Tô. Sem mordidas. Agora, vamos entrar lá. Exatamente. Mas então, vai ter um momento que o pessoal, como eu tava falando do negócio, da comida, vai ter... Ih, tem como tirar o motion blur? Nem sei. Nem acho que tem o motion blur. Vai ter um momento que o pessoal da comida vai... Que o pessoal vai precisar, tipo... Só pegar a comida... Como posso dizer? Não industrializada, né? Porque essas comidas industrializadas, tipo, como que eles mantiveram? Beber água? Vamos beber água. Isso aqui é água limpa? Não sei. Não é. Beleza. Tava só testando o negócio aí, gente. Foi mal. Sabe como é, né? O que a gente faz no lugar novo? Ouvir se tem monstro. E depois? Você lembra? Vai. Checar as janelas, né? Eu acho. Isso aí. Isso mesmo. Eu apertei errado, mas é isso mesmo. Vamos matar eles. Não. Óbvio que não. Será que roubaram... Amarraram o pessoal e amarraram... Nossa. Amarraram o pessoal e roubaram a casa deles? Ah, sim. Sei que eles são inocentes, provavelmente. O quê? Mata? Mata? Ô, Clementina. Nossa, ela não vai matar? Mano. Mata eles. Não tem nenhum problema. Mano. Eu sei que você tá com fone. Também tô. A gente vai achar alguma coisa. Eu prometo. Eu aposto que isso destranca a porta. Pra me agarrar. Mata ela! Ele! Deixa a gente em paz. É o que queríamos. Nossa senhora. Deixar em paz. Agora, paz é o quê? Elas tomaram veneno. Ah, entendi. Veneno? Nossa senhora. Eles queriam partir desse mundo juntos. De mãos dadas. Na casa deles. Vamos ter uma casa? Cara... Nossa, eu pauso e as sombras bugam um pouco. Que bizarro. Tá. Não tem mais nada pra... Ver aqui, eu acho. A gente pega a chave? Sim. Pode ter outra entrada por aquela porta. Deve ter. Usa a cabeça. Isso mesmo. Tá. Aqui vem de por onde a gente entrou. Isso aqui... Não tem água. Tava fácil demais pra ser verdade. Usa a mesa. Temos... Uma jarra. Opa! Ah, pelo menos isso, né? Da hora. Nossa, legal. Tudo bem, AJ? É, se eles fizeram, já deve ser estragado, né? Porque... Ou será que eles fizeram isso recentemente? Provavelmente recentemente. Porque ela pegou e não fez cara feia, né? Vai ter um zumbi, vai agarrar a minha cara. Janela? Quer dizer, pra mim. A chave ou a janela... São as nossas opções. Janela? Tá escuro aqui. Devíamos matar os monstros. Realmente, concordo com ele, hein? Não são gente. E daí a gente só vai deixar eles em paz se eles... Eles foram pessoas. E como pessoas, pediram pra deixar eles em paz. Então, eu deixaria em paz matando eles, ué. Matando eles? Vou matar eles. Mataram o casal. Vou pegar a chave. Então, eu não posso deixar. Eu entendo que eles eram pessoas. Só que nesse mundo... Não tem essa, tá ligado? Eu vou... Desculpa, mas eu vou me preocupar mais com... Com quem eu, né? Olha só. Tem mira agora. Vocês estão ligando que ela não acertou... Certo a cabeça do cara certa. Ele vai ressuscitar e vai... Pegar ela e vai ficar... Meu Deus do céu. Muito bom. Moleque, quem gosta de ver gente... Morta, morrendo... Duas vezes. Eu sinto muito por isso. É, né? Não é assim também, né, Jay? Guri. Meu Deus do céu. Agora o combinado. Nossa! Ele tinha pegado um lápis, tá ligado? Ele tinha botado... Ele tinha tacou o lápis. É que eu vi que... Eu acho. Hum. Será que... Um berço. Eles não vão fazer um bebê zumbi, né, gente? Ó. No momento que eles fizerem um bebê zumbido, ele pode acabar. Que meu amigo, né? Bebê. Mamãe. Não, não vão fazer essa piada. Nossa! Ele fala palavrões muito bem. Ih, tem um alçapão ali embaixo. Tem coisa aqui embaixo. Um alçapão? É. Acho que queriam esconder alguma coisa. Opa! Nossa! Vou fazer um banquete. Quanta coisa! É, verdade. Dá pra comer por semanas com isso tudo. Ih! Tem explosivo! S. Nossa senhora. E aí, J. Nossa, ferrou. Agora atraiu todo mundo. Todos os zumbis. Nossa senhora. Estamos mortos. Mortos. Porra! Ok. A gente tem que voltar pro carro. Nossa! Transição top. Eu gostei. Você sabe o que fazer. Vai pelos cantos e fica de olho enquanto eu abro o caminho. Errantes. A faca que nunca perde o fio. Só virou o personagem de Evil Weefen agora, mano. Da hora essa cena. Da hora. Duas tempos. Nossa, você fez uma péssima ideia. Acelera, Clem. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Para, mano. Tô ficando nervoso. Calma. Meu Deus, gente. Vamos, né? Nossa senhora. Complicado, hein? Tá, isso vai ser difícil. Nossa, eu vou... Ai, meu Deus. Quem? Ai, meu Deus. E aí E aí E aí E aí Ótimo E aí E aí foi sequestrado E aí Isso acabou o jogo Ou não Nossa Olha Parece melhor que a terceira temporada Né Um bom começo eu diria Só que esse negócio do acidente de carro Eles tão apelando um pouco Pra nostalgia também né Porque A primeira temporada Começou com isso Então né A temporada final Eu tenho a temporada final É isto Ué E o rapaz? Nossa, tá, isso tá meio estranho. Nossa, que coisa fácil. Não sei, deixa eu tomar água aqui primeiro. Olha, parece uma... um corte hospital. Que eu... já fiquei internado, mas assim... Estou bem agora, ok, gente? Ah, um monte de criancinha... BFFs, nossa, nós somos tão legais. E quando elas completam 18 anos, elas nunca mais se veem. Hidróxido de hidrogênio? Eita, pega. É... Uma ótima pergunta, minha querida. Ah, tinha um álbum ali, não, mas eu já não olhei. BFFs, nossa, nós somos tão amigas. Ai, ri... O nome que tá ali? A Clementine é muito baixinha, mano. Parece a Clementine da Season 2 ainda. Tadinha. Ela tá presa. Fuja. A gente olhou pro álbum. Vou empurrar a cadera, então. Ficou assim, até examinar a caixa. Tá bom. Agora vai. Espátula. Dá pro gasto. O que a gente pode fazer com a espátula? Abrir a porta. A força. Essa janela aí, pariu. Me lembrou a janela do menu The Last of Us. Não que eu já tenho jogado o jogo, eu só me lembro. Tipo, isso aqui... Será que é uma referência? Que parece... Demais, mano. Nossa senhora. Não que eu já tenha jogado, eu só, tipo, vi. Ih, rapaz. É, tem um monte de coisa aqui, hein. Parece que... Ele tá puto. E aí, rapaz. É o Oliver Queen, tá ligado? Ele é o arqueiro verde. O olho do cara é preto, what the fuck? Porque se você quer mesmo brigar, você tá em desvantagem. Vou tomar seu silêncio como sinal de paz. Ah, tá. Nossa, que bizarro, né? O olho dele na sombra. Desculpa por trancar a porta, te amarrar na cama e tudo mais. A gente te encontrou em péssimo estado e teve que tomar umas precauções. Ah, pergunta antes, pelo menos, né? Paga um jantar, essas coisas, nossa. Mas vocês, seu amigo, estão seguros agora. Sou o Marlon. Esse é o Tennessee. Marlon e Tennessee. E eu chamaria de tempo. Foi ele que cuidou de você. Ele não é de falar muito. Clementine. E a faca? A faca vai ficar no chão? Não dá nada, beleza. Hum, não tão tranquilo, né? Esse jogo aqui não tem achievements, por... Progresso? Porque eu lembro que os outros tinham. Qual foi o meu mais recente? Primeiro ato. Você sobreviveu lá fora por um tempo, hein? É. A gente tá na estrada há um bom tempo. Imagino que saiba se virar. Não se vê muita gente da nossa idade sozinha, por... Tá, deixa eu analisar aqui. É bizarro. Fizendo uma mudança nos gráficos agora, né? Nem imagino como deve ter sido. Isso te espanta? Você acha que não sei me virar sozinha? Não, não, não. Não mesmo. Desculpa. Não foi o que eu quis dizer. Sinceramente, acho muito legal. Uma opção romântica esse aí, cara, né? Nossa, será que vai ter opções românticas? Seria legal, seria legal. Na real, Clementine tinha o... O ficante dela lá no... Na season 3, né? A gente te encontrou bem na hora. Não foi fácil tirar você daqueles escombros. Ainda mais com errantes atrapalhando. O carro foi perda total? Sim. Bosta. Teve que ser rápido. Não sei o que teria acontecido se a gente não tivesse visto a fumaça. É... Muito obrigada. Sozinha com o moleque? Não quero nem pensar. Já vi cenas escabrosas. Mas essa iria pro topo da lista. Quer parar de encarar, por favor? Não liga pra ele. Qual é a dele? Você é nova. Não vemos nada que nem você desde... Nunca. Não vemos nada que nem você desde... Nunca. Meninas. Que lugar é esse? Você já deve ter percebido que era uma escola. Agora é o que a gente quiser. E quem tá no comando? Bom, eu... Realmente, já. Deve ser estranho um moleque liderando outros moleques. Mas a gente se vira bem. Temos bons muros, boas defesas, boa localização também. Ninguém mais vem pra esses lados. Nós montamos o... Isso é legal, isso aqui. Não sei se eu confio. Nós garantimos isso. Hum, só crianças. Isso, na verdade, parece maneiro. Você acha? Eu gosto, mas sou um pouco tendencial. Mas não foi sempre assim. Nós éramos muitos, mas... Sabe como é? Arrumei um sistema que funciona bem o bastante. Permita-me formalizar. Bem-vindo ao internato Ericsson para jovens problemáticos. Você e o moleque. Parece que os dois se encaixam nessa descrição. É difícil sobreviver muito tempo hoje em dia sem ser um pouco problemático. O AJ e eu somos anjos. Você não entendeu a gente, Marlon. Dois anjos puros. Ainda não sei você. Mas anjo o moleque não é mesmo. Ele tem sido um terror desde que chegou. Como é que é? Digamos que ele não ficou feliz sem você por perto. Nada. Também, né? Vocês separaram, né? Tem errante da cerca! Merda. Preciso cuidar disso. Conhecendo o Willy, provavelmente são duas velhas errantes e um esquilo bravo. Tem coisa maior. O moleque tá lá dentro. Acho que com o Luiz. Luiz? Ah, certo. Só siga a música. Vai achar ele. Se liga, Willy! Cadê a porra da sua arma? Não é. Diagon safado. Eu nunca disse nada, tá? Dessas questões de... De... De pagar um jantar e etc. Tá? Foi só uma pequena piada, eu diria. Fuck Ericsson! Oh, meu Deus do céu. Isso é um jogo de terror. Gente. Achei, Jay. Nossa, mas tem muita coisa pra explorar aqui. Meu Deus do céu. Aquele filhinho da puta! Ei! Ei! Já era a hora de acordar. O seu moleque me mordeu. Sorte dele não ter levado um chute na cabeça. É... Você provavelmente mereceu. O E.J. é um bumburi. Você deve ter provocado ele. Tocar ele no ombro não é provocado. É isso que eu ganho... Seu otário é. Bom, votam-se os dois. Crianças, nossa senhora. Cadê? Faz mais o que aqui? Hum... Por aqui não dá. De onde essa música tá vindo? Tá vindo lá de cima. Na real dá pra gente vir pra cá? Porque a pessoa tava vindo daqui, né? Olha ali. É o pianista ou o Luiz? Glenn! Você tá bem? Tava com medo que você... Deixa eu fazer um negócio aqui. Calma aí. Ele gosta de cócega, mano. Eu bato em quem faz cócega em mim. E.J., me escuta. A menina lá fora disse que você mordeu ela. É verdade? Hum... Tenho certeza que ela não queria te assustar. Lamento, E.J. Ela me assustou. Não queria machucar ela. Eu sei que não, mas... Chega de morder, tá? Sem morder. Você não morreu. Que bom. Tá, não, não, não. Pera isso aqui. Isso aqui eles vão introduzir tipo um monte de opção moral. Se quer amor doce. Versão com zumbis. Não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível. Espero que ele não tenha causado problemas. Ele deu um pouco de trabalho. Mas foi fácil pra mim perto do que a Ruby passou. Meu Deus, não é possível, não é possível. Nossa, nossa, tô com muita vergonha. Entendido, rapazinho. Por sorte. Eu tava aqui pra acalmar ele com a minha música fascinante. No que transformaram The Walking Dead? Eu sou o Luiz. Clementine. Ah, é? Meu Deus. O Marlon deixou seu saco aqui em algum lugar. Não esquenta, deixa comigo. Olha. Falei pro Marlon não pegar no meu saco. E o Marlon pegou mesmo assim. Duplo... Ele sabe o que é isso? Tá suja. Limpa. Depois, tá de volta pro lugar dela. Cara, isso não pode ser uma boa ideia. Aquela coisa é maior que ele. Tá mesmo carregada. Nossa, esse personagem é um personagem filme da... Da... Sessão de... Da... Ah! Filme da Sessão da Tarde, né? A arma é minha. Então eu decido. Nossa arma é nossa arma. Amigo, eu podia te xingar pelo teu cabelo aqui, mas eu acho teu cabelo legal. Bom, tem uma... Mas você tá armada. Nossa, que vergonha. Por favor, toca outra coisa. Nossa, que vergonha. Nossa, que vergonha. Meu Deus do céu. Eu nunca senti tanta vergonha na minha vida. Ai, meu Deus. Esse The Walking Dead tá muito seco, linear, comparado aos outros. Ah, cara. Não acho que tenha tanta diferença, assim, não. Pelo menos até agora. Só se for, tipo, mais uns 10 minutos disso aqui sem você poder andar. E... S. Mas eu não... Tipo... Você tem também. Não sei. Ei! Você viu a Rosie? Não? Meta. Temos uma situação lá fora. Odeio pedir-se, acabou de chegar, mas... Ia ser ótimo contar com uma ajuda. Pronta pra acabar com os difuntos? Ih, rapaz. Você também, Lewis. Mexe esse traseiro. Fica só tocando pianinho aí, né? Ah, meu Deus. Mentira, eu gosto de piano. Eu gosto de quem toca instrumentos. O problema é que... Quando você tem um pequeno problema, né? Daí você não pode ficar jogando... Eu tô tocando piano. Tá dando um loading agora. Agora é a hora que alguém morre. Então eu escolho quem não morre. Mano, o cara é o Oliver Queen mesmo, mano. Olha isso. Ah, é uma menina. Eu pensava que era um menino, mas... Desculpe. Nossa, que grossa... Eu não... Eu não gostei. Vamos, Violet. Dá pra ter a Violet como opção de romance? Espero que sim. É o Negan fake. Essa coisa tá ficando estranha, eu diria. Nossa, deu uma porta na cabeça do moleque. De quina. Nossa senhora. Mate os errantes. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vai, vai. Mas vai. Mas eu acho que ainda falta sutileza. Observe e aprenda. Ei, aqui. Atrás de mim. Até morrer. Nossa. É assim que seguiu um errante. Tem um monte de armadilhas espalhadas por essa área para esses malditos. Todas são marcadas. Então fique de olho. Que da hora é essa. Ah, tem um indicador para mostrar de onde está vindo os errantes. Tem um errante ali. Errante também conhecido como zumbi. Zumbi. Ih, rapaz. Tá. Não. O que? Ah, tá. Ah, tá. Aham. Não. Beleza. Não, vai lá então. Ai, nossa senhora. Nossa, ele é gamer, né? Esse jogo. Nossa. Eu sou o pro-gamer do Brasil em The Walking Dead. Nossa. Passa a gamer tag. Eu matei todos os zumbis com uma gru. Mas grandes bosta, hein? Ah, armadilha. Tá. Temos várias coisas aqui para serem feitas, né? Vamos. Ih, rapaz. E aí? Chuta, chuta. Aqui. Bem na hora. A gente não vai conseguir segurar eles por muito tempo. Não brinca. De onde saiu tanto errante? Deixa para bater papo quando a gente estiver dentro dos portões. Fica de olho nos errantes. Sabe até que você leva jeito, considerando as circunstâncias e tal. Valeu. Bora pagar esses caras logo. A gente não vai querer que eles atraiam mais errantes para a escola. Vamos lá, vamos lá. No date com a minha... Com o meu encontro aqui do amor doce, gente. Seu lixo. Odeio essa merda de beleza. Nossa. Tá chumando? Nossa senhora. Meu Deus. Ei, ei. Tudo bem? Calma, menina. Pelo jeito, você já fez amizade com a Rose? Eu já tive uma experiência ruim com o cachorro. A Rose aqui pode ajudar com isso. Ela é fofa aqui, dói. Bom, menos quando está dando um pau nos errantes. Ah, fica com um pequeno sangue, né? Aquele errante apareceu do nada. Tá bom, acabou a diversão. Vamos entrar. Estou morrendo de fome. Você não é o único. Como é que foi lá? O que você acha? Pega leve, assim. A zona segura está quase esgotada. Mal achei comida que dê para hoje. Vamos ter que explorar mais longe para achar comida para o inverno. Depois a gente conversa. Porra nenhuma. Vamos conversar agora. Depois, já falei. E... Entra, pelo menos, né? Para, então. Eu daria um nove pelo desempenho, vai. Você já foi melhor. Não enche. Noito e meio, então. Agora, a clan, um belo dez. Para. Nossa, que vergonha. Nossa senhora. Não fica com ciúmes, vai. Ah, você arrasou, vai. Violeta, nota dez. Eu sei. Eu sei. Vamos fazer a clan ter uma namorada. Não sei se é uma opção. Provavelmente não. Porque é jogos eletrônicos, né? Um dia. Nossa. Mas seria legal, hein? Eu ia gostar. Tem que admitir. Tem que... Nossa. Eles mandam bem. Com os monstros. Qual é, galera? Já não tem... Nossa. O cara... Nossa senhora. Merda. É, acho que a gente aprendeu a não pegar ele de surpresa. É. Você não pode pegar ele de surpresa. Ele tem um trauma com isso? Hum. 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 Um trauma doloroso. Olha, ele não pode sair socando das pessoas, né? E depois quer sentar na mesma mesa para comer na boa? Eu vou falar com ele. Oh. Ei. O que você está olhando? O que o pássaro está fazendo? Que nojento. Ele devia parar. É um... Carneceiro sobrevivendo. Hum. A mesma coisa que a gente. Sobrevivendo. Mas a gente não come monstro. É. Mas se pudesse, acho que comeria. Eu não. Você está dizendo? Não comeria. Eca. Eu não queria acertar ele. Eu não sabia que era o Marvin. Marlon. Marvin. AJ. Com certeza vão te perdoar. A gente devia falar com eles. Mas... Mas acho que não gostam de mim. Eu só sei. Nem te conhecem. Não te conhecem, AJ. Aposto que vão gostar de você tanto quanto eu depois de te conhecerem. Não sei. O Marlon estava muito bravo. E aquela garota que mordi gritou comigo. Eles me dão medo. AJ. Escuta. Faz dias que a gente só come migalha. O carro já era. Do outro lado dessas paredes só tem errantes. Você quer mesmo voltar lá pra fora? Não. Então, pra pedir desculpa pro Marlon. Agora? Bom, a gente dá um jeito. Vamos falar com os outros primeiro. Ok. Ajude AJ a fazer amigos. Nossa. Minha... Meus pais podiam ter feito isso. Eu falo sobre todas as pessoas da minha vida. Se eu precisar... Não sei. Não sei o que você precisa. Desculpa. Ele vai, ele vai, ele vai. Ele vai na louco. Sim. Se quiser, pode me morder de volta. Tudo bem, guri. Consegui. Isso mesmo. Nossa. Que rápido. Nossa senhora. Meu Deus. Nossa. Não sei o que não. Beleza. Vou buscar o AJ agora. Vou falar com outras pessoas, pô. Não, beleza. Cadê a minha web namorada? A Violet. Duvido que alguém jurasse lealdade a isso. Peraí, vou pegar minha arma porque eu não aguento mais ver esse Luiz. Puta vida, calma. Hum, sim. Fragancia de alegrim. Fala com o Luiz, inclusive. Ok. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Isso significa cada vez menos comida para a gente comer. A garota nova apareceu e ajudou o grupo de caça a voltar ela... Ei, isso não é seu, moleque. Devolve aqui. Mas tava jogado no canto. E? E daí que tava jogado no canto. E daí que tava jogado no canto. AJ, devolve pra ele. Tá. Obrigado. Esse é o único lugar que eu ainda consigo... Todo mundo quer beijar a Clementine. O jogo. Preciso terminar isso antes do jantar. Sem querer ser rude. Mas é que... Tchau. Nossa! Poxa, não pre... Nossa, não. Nossa senhora. Dá pra falar com a... Com a Violet. Violet, fala comigo, por favor. Não dá pra ver se... Não dá pra ver se... Gostou, né, rapazinho? Quer ver uma coisa legal? Eu quero ver. Ô, louco. Irado, né? É assim que a gente manda os monstros se fuderem. Fuder com os monstros, é. O molequinho falou fudê. Percebemos. Acham o AJ muito engraçado. Ai, que legal. Pelo menos... Vim. Tem um princípio de uma amizade se formando, né? Exame na torre. Dá pra ver além dos muros com aquilo. Sagaz. Sagaz. Ih, rapaz. Nossa, nossa. Ah, não. Cusice, cusice. Tô procurando a Violet, né? Pra falar. Ali. Aí, pessoal. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. os pertences das irmãs gêmeas do TEN, Minnie e Sophie, que se foram há mais ou menos um ano. Homenageando. A gente também precisa? Talvez? Ah, não pode ser. Eu acho que seria um gesto bem legal, AJ. Vamos. Que bonitinho. Gente boa que conquiste essa, conversou com todas as pessoas no jantar. Tá bom. Se ela tem uma pessoa não conversar com ninguém, seria legal, né? Marlon e amiga. Cuidado, ele morde. Desculpa por ter te batido. Será que a gente pode ficar aqui e jantar e não sair lá pra floresta pra ser morto por monstros? É uma boa. Não esquenta, amigão. Pode compensar me ensinando sua técnica. Você é um peso pesado nato. Aí Clash, AJ, cozido pronto. Só pra eles, né? Beleza. Afinal, vocês fizeram por merecer o jantar. Com quem eu sento? Nossa, vai ter essa opção de sentar de novo. Acho que já teve antes, né? Teve essa opção no The Walking Dead Season 2. Senhoras e senhores, o jantar tá servido. Valeu. Caramba, nem lembro a última vez que eu comi água quente. Hum, isso tá maravilhoso. Qual é? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai devagar, AJ. Você vai engargar. O AJ, o AJ, ele tá louco. O AJ ficou ensandecido. O AJ está... Em outro nível. Só porque o mundo foi pro saco, a educação não precisa ir também. Vou falar boa noite. Boa noite. Ah, sinto muito, amigão. Eles compartilharam o máximo que podiam. AJ, se liga. Não, 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 não. Não, também não é assim, né? Certeza. Ah, eu terminei. Não dá nem escolha. Uhum, eu também. E agora? É o seguinte. É hora de fazer algo muito importante. Meu Deus, boa noite. Vai, Oleg. Tá na hora. Qual é o jogo de hoje, Lu? Terra. O jogo mais antigo de todos. Um jogo de homens e animais. O único jogo que existe. Eu não conheço o jogo. O único jogo de cartas que eu joguei tinha menos gente. Relaxa, você vai pegar rápido. É fácil. Todo mundo pega uma pilha de cartas e vira a primeira. Quem tiver a maior, vence. E o vencedor pode fazer uma pergunta pra Claire. Ih, rapaz! Tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Nossa, tô... Ai, meu Deus. Drama adolescente versão 1. Deixa eu até... Esse tá gravando aqui, tá gravando, né? Tá... Ok, então. Esse está, esse tá gravando aqui só pra garantir. Calma, e o AJ? Cadê o AJ? Parece que ele fez um amigo. Ah, beleza. Ah, você pode desgrudar os olhos dele por uma partidinha. Uma forma um do outro cairia bem pra vocês. É... É que... Ele nunca conviveu com ninguém da idade dele. Ele precisou virar adulto antes mesmo de poder ser criança. É legal ver ele se comportar como um menino outra vez. Luiz? E então? Quem tirou? Maior número. A Violet? A Violet, ok. Sobre o AJ. Cadê os pais do AJ? Vocês não parecem ser parentes. Não sobreviveram. Eles morreram. Eram boa gente. Basicamente. Faz sentido. Ele é um moleque legal. Basicamente. Basicamente. Ah, ganhei. Ei, isso mesmo. Então, o que você quer saber? É... Vocês viram alguém famoso? Maior nojeira que já comeram. Cabelo do Marlon. Ah, não tem nenhuma pergunta. Legal. Pior ferimento que já viu, não. Pior ferimento que já viu, não. Porque... Maior nojeira que já comeram. É... É... Qual foi a pergunta? A coisa mais nojenta que já comeram. Moleza. Olho de cavalo. Nossa! Credo! Qual é? Olho de cavalo. Eu já comi a perna de um cara. Eu vou gofar. Eu vou gofar. Brincadeira. Brincadeira. Entendi a brincadeira. Nossa, Thais, tá legal. Gostei. Gostei dessa. Essa foi ótima. Essa foi uma puta referência. Já teve algum namorado? Ai, meu Deus. Nossa senhora. Acontece. É uma pergunta super válida. Pode me perguntar se eu já tive uma namorada. É... Aliás. Isso é coisa de mané. Mané. Só faz confusão. Amém. É? Mas confusão das boas, não é? Meu Deus. Ganhei. E aí, Clem? Você não pode ter ficado sozinha todo esse tempo. Quem cuidava de você? Família? Alguém? A primeira pessoa que me ensinou a sobreviver foi o Lee. É. O que ele te ensinou? Várias coisas. A coisa mais importante? Como dizer adeus? Nossa, o clima ficou triste agora. Nossa, eu tô triste. Ganhei outra. Ganhou mesmo. Manda a bala. O que aconteceu com o cabelo do Marlon? Ah, tinha que ter pergunta mais interessante. Tipo, quer namorar comigo? Qual é a desse corte de cabelo, Marlon? Ah, cara... O que quer dizer? Que parece um gato morto. Eu sou descolado. Beleza. Vitória da Violet. Lá vai uma pergunta que eu adoro fazer em grupos. De nós quatro, quem você acha que vai morrer primeiro? Ih, rapaz. Tá, quem você acha que vai morrer primeiro? O Lewis. Ah, eu sei. Que ele é o engraçadão. Não. O Lewis. Ou não, não sei. O Lewis. Certeza. Com certeza. 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 É o quê? Eu teria dito mesmo. Sou o melhor jogador de cartas que já existiu. Só faz a merda da pergunta. Já... Pensando bem, deixa pra lá. O quê? Anda? Não é uma pergunta engraçada. Vai. Já teve que matar alguém que amava? Nossa, ela é... Nossa, esse cara é muito... Nossa... Nossa senhora. Ela queria que eu perguntasse. É... Sim. Sim. Conta. Era uma pergunta de sim ou não. Eu respondi. Deixa a luz. Acho que já chega de brincadeira por hoje. É... Talvez seja melhor assim. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Não tem nada pra perguntar. Vamos, AJ. Hum... Boa noite. Falou, AJ. Agora ele fala. Tudo bem. Lógico. Tá ok. Relaxem aí. Uma pergunta meio... Chartinha, mas... Sejam humanos por uma noite. Me procura de manhã pra gente planejar as coisas a longo prazo. Podemos ficar? A gente pode conversar. Que bonitinho. Eu gostei. Eu gostei demais. Gostei. 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 Essa... Essa parte assim da... Essas perguntas e respostas assim foi bem bolada, eu diria. Porque é... Faz sentido, eu acho. Tchau.